E aí a cabeça noa inteira de lenúnio ele prepara concede ação que vai começar Olha uma moto e aí eu já volto lost mas são mais três pessoas quanto uma pessoa baka 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 ai 10, 9, 6, 7, 9, 25 Como assim? 25, 29 milhão, 41 milhão Ah, e esse é o mapa clássico? Ah, eu nunca joguei esse mapa Nossa, é o mapa clássico desse jogo Eu gostei daquele lá, mano, daquele lá dos biomas É, aquele lá Eu só joguei Começou com a Rê Rê Ou seja, vai ser ruim pra caraca É igual no negócio de Herobrine Olha ali, olha ali, olha ali Tô espancando o cara Você lembra daquele dia que você falou de mim? Tá todo mundo parado pra mim Tá todo mundo parado pra mim Falta o João, sabe? Usando o kit bruxo, né? Falta o João Pá O João é o Herobrine O Manislin é o Herobrine, né? O nome dele é João e tal Como? E ele me matou Darklight Tô giradum, tô giradum Olha pra trás Olha pra trás O que que foi isso? O Herobrine? Eu vou então, pai Não, eu não vou não Ele me tirou a foto Eu pensava que ele ia vir pra cá hoje, né? Edmilson foi que tirou a foto Aí Pensava que ele ia vir aqui, né? Pra eu pegar o TV Eu tô te seguindo Eu tô te seguindo Eu não enxergo Eu não enxergo Eu vou te ir lá Eu tô seguindo a Herobrine Eu só tô andando tipo assim Tô Alguns porque é a maioria de... Bate em mim, bate em mim A maioria de livros Você podia ter batido em mim Como assim? Corre! Ele me matou No último segundo Eu vi Eu vi Escena Focamente Épica Que eu vi Eu não tenho a boca aqui Mano, foi muito épico Esse negócio que eu vi Meu fucking Deus Foi a coisa mais épica do mundo Foi a terceira coisa mais épica do mundo que eu já vi Cara, quando eu corri Ele bateu assim Quando ele me deu a batata e explodir na hora Crete Dois Aí ele bateu em mim Eu... Eu... Me bateram Eu explodi Manilinha é fucker Ele é VIP Quando Manilinha me bateu Eu explodi Manilinha é VIP YouTube Não deu nem ter para eu curtir Cara Olha o dele Fala ali Mano, os joros são todos cheios de esqui Ah, não Como assim? Ficou perto de você Aí a explosão Como assim eu explodi? Mano, esse joros foi um golpe Eu não tenho, mano Muito ruim O cara te explodiu Como assim eu explodi, cara? O cara quando chegou perto de você Foi explodiu Ah, não Foi eu cheguei Mas te deu dano Ele te deu muito dano Ele morreu Os sites estão tudo É, é Tornado Lorde Olha, eu ganhei Eu ganhei um Aquele negocinho Eu ganhei uma estrelinha Aquela negocinho do tema Twitter Aí ele groba Porque é bagulho X Ganhei Ah, clica com o botão direito Mirando no carinha lá Mas tem que estar perto dele Não, não vou, tá Você mata, eu acho, o cara Ou você faz alguma coisa com essa estrela Olha o cara Ali o cara, lá no meio Ai, tá ali Ele tá atrás de você Ele tá atrás de você Tá no mesmo? Não Ele tá invisível É, depois de um tempo Ele consegue ficar invisível Ou ele compra uma coisa lá Que deixa ele invisível Ah, ele tá invisível Só que ele tá indo entender Ele não fica invisível Morreu Quem aí tá vivo? O cara passou do seu lado E não te bateu Quem aí tá vivo? Só você Só eu? É Foquinha Que nem uma alien Não, tem vários Tem vários outros caras também Eu sei Ah tá, da elite Ai, caraca Ai, mano Essa Bem de teia Bateta está com a batata Hoje eu tive aula de português E a professora Minha professora de matemática No primeiro dia de aula Ela já saiu Caraca Tipo assim Ela só ficou um dia lá Ai tipo assim, né Na terça foi matemática Ai hoje foi matemática Só que tipo assim Era uma nova A nossa professora de português Falou que ela saiu Tipo assim, né mano Ela só trabalhou um dia E saiu já Caraca Tipo, ganhei o salário dela Tchau Vou arrumar um emprego melhor Né Tchau Essas crianças Não vou ficar todo dia Escrevendo no quadro Ficar copiando o bagulho Ai chegar A profissão dela É explicar Sobre o Sobre o Tipo, ela vai trabalhar No mega escritor Mano, quando eu era No terceiro ano A minha professora Ficava explicando De ciências Tudo sobre o corpo Né Lá na nossa prova Só que uma das minhas Numa das garotas lá Tinha medo de esqueleto E a professora Tinha medo de esqueleto Ela Pegadinha Ela ficou chorando A aula toda Ela até partiu Pra amanhã Pra não ver É porque Era trabalho, né Aí ela partiu Pra amanhã Pensando Aí ela partiu Pra amanhã Pensando Que não tinha Esqueleto, né Mas mesmo assim Tinha esqueleto Então era por isso Tipo, no primeiro dia de aula Tipo, no primeiro dia de aula Eu quero demissão Mano, é porque a gente também Colou ela Eu crolei a professora Tipo, é porque Começou a aula dela Hoje vamos explicar sobre Eu quero demissão Dessa sala Lá fora Cara, mas eu acho que Também porque A gente trollou ela Todo mundo morreu Todo mundo morreu Todo mundo morreu Velho, eu acho que ela saiu Porque a gente trollou ela A gente trollou ela Pensando que era maconha Nossa, eu não posso fazer isso, cara Tá doido? Primeiro, eu não sei De fazer isso Segundo, se eu fizer isso É expulsão na hora Mesmo sendo brincadeira É expulsão Tipo assim, ela Hoje vocês arranjaram isso A gente falou Calma, tia A gente comprou ali na Cantina É paçoca É paçoca É paçoca, tia Caraca, ela Dê-me Eu sou Já Eu tô embaixo do mapa Um amigo meu foi expulso Da minha escola Sabe por quê? Por quê? Porque ele comentou Num grupo Que escola mais chata E ele mencionou o nome E ele foi expulso na hora No outro dia Que o quê? Sabe por que Você falou que a escola era chata? Ele no Facebook Ele criou um grupo De todo mundo lá da escola Aí ele falou Deu essa escola Aí no próximo dia Expulsaram ele Nada a ver Sério Minha escola é muito rígida Traduzindo É mesmo Um dos meus amigos Também já foram expulsos A mesma sala A mesma sala Porque ele roubeu Por que eu sempre fui close-head? Não foi Pra mim foi Você saiu? Não Close-head Mas já entrei A mesma sala Bora lá HPA HP4 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 No meio Todo mundo Bora tirar uma print Tá Cadê? Cadê todo mundo? Cadê? Cadê? Aqui 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 Mano Eu não fiz igual Tão ruim de comprar Eu tiro o print Eu quero tirar o print Cadê vocês? Uhul Peraí Peraí Eu põe eu E eu E eu E eu Vem Cinco Quatro Peraí HP2 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 Ou eu apertei errado HP2 HP2 Ah O que que eu fiz? HP2 HP2 Tão me tirando Eu tirei uma Sai daqui Eu apertei errado De novo Eu não tirei Ninguém Os caras aqui Em cima da gente Eles conhecem Manilinho Mas